Boa tarde a todas as pessoas presentes, agradeço o convite para estar aqui e o que vou tentar fazer é ligar o time de congresso da sexualidade e lazer com algumas formas de sexualidade que são estigmatizadas, marcadas, rejeitadas, particularmente do que respeita ao comércio do sexo ou mais especificamente à sexualidade das pessoas envolvidas no comércio do sexo, sejam os profissionais ou os clientes. Eu não percebo nada, eu agradeço também a apresentação e nesses dos meus interesses todos não consta o lazer e eu não percebo nada de lazer, vou tentar perceber alguma coisa para fazer a minha comunicação e vou tentar fazer desta articulação. Eu quando pensava, depois do desafio feito pelo professor Rui Gracio, fiquei a pensar como é que podia cruzar estes temas com aqueles que eu domino e quando pensava no que é que podia ser esta comunicação, como é que podia desenhá-la, qual podia ser o seu fio condutor, o que é que podia encontrar com o seu conteúdo e eu não sei porquê, mas era uma música que estava aqui a ecoar nos pensamentos, era uma música que eu gosto, porque eu ouça, mas que é o Let's Talk About Sex Baby, da Salt and Pepper, que é uma música dos anos 90, não sei se alguém se lembra, mas não sei porquê que esta música começava a andar por aqui. É uma música que foi lançada nos anos 91, em 1991, que fez muito sucesso na altura, nomeadamente em Portugal, e que falava sobre os aspectos bons, os aspectos maus do sexo, falava também sobre o sexo seguro, estávamos na altura no auge da epidemia da sida, e falava também da censura em torno das questões sexuais, e isto remeteu-me para a ideia de hierarquia sexual da Gayle Rubin. Embora esta conceptualização da Rubin tenha significados distintos, a ideia do lado bom e mau do sexo que está na música é muito distinta dos conceitos de bom sexo e mau sexo de Rubin, e também a letra da música não tem qualquer embasamento conceptual, mas foi a partir daqui que eu me lembrei desta hierarquia. Portanto, a Rubin é uma feminista e antropóloga dos Estados Unidos da América, que é conhecida por ser uma ativista teórica sobre questões relacionadas com políticas de sexo e género, e ela em 1984 apresentou um diagrama a que chamou O Círculo Encantado, que caracteriza uma hierarquia de tipos de sexo em que alguns tipos de sexo são vistos conhecendo o sexo que é bom, normal, natural, ilegítimo, e outros conhecendo o sexo que é considerado mau, anormal, antinatural, ilegítimo. E os tipos de sexo que Rubin considera que estão dentro deste Círculo Encantado são então o sexo que é o sexo heterossexual entre pessoas casadas, monogâmico, com fins reprodutores, não comercial, em casal, numa relação entre pessoas da mesma geração, em privado, sem pornografia, envolvendo apenas os corpos e baunilha, que é o sexo que não é kinky. Enquanto que os tipos de sexo que respondem aos limites exteriores deste Círculo são o sexo homossexual entre pessoas que não são casadas, não monogâmico, sem fins reprodutores, comercial, sozinho ou em grupo, que é casual, que é intergeracional, que é feito em público, com pornografia, envolvendo objetos e sadomasoquista. E Rubin diz que as sociedades modernas avaliam os comportamentos sexuais de acordo com um sistema hierárquico de valor em que no topo da hierarquia está o sexo heterossexual, marital e com fins reprodutivos. E as categorias sexuais mais pesadas incluem as pessoas trans, os fetichistas, os sadomasoquistas e os trabalhadores de sexo, incluindo as pessoas que são constitutas ou as atrizes e os atores fora. E os indivíduos cujos comportamentos sexuais se encontram no mais elevado desta hierarquia são compensados com uma certificação de saúde mental, respeitabilidade, legalidade, apoio institucional e benefícios materiais. E na base desta hierarquia, à medida que os comportamentos destem na escala, os indivíduos que os praticam estão sujeitos a uma presunção de doença mental, ao descrédito, à criminalidade, à perda de apoio institucional e a sanções económicas. É o estigma que mantém determinados comportamentos num estatuto de baixo, sendo uma sanção efetiva para quem incorrer nesses comportamentos. A moral é uma das superfícies de emergência do estigma e é a moral, especificamente a moral sexual, que divide a sexualidade em dois tipos. E esta ideia de que há um tipo de sexo que é ilegítimo, anormal e antinatura, que gera a estigmatização, a sanção social, a desvalorização, a descredibilização. Portanto, o estigma é uma marca que confere um descrédito profundo, como a conceptualizou Goffman, o estigma desumaniza. Mas, independentemente desta condenação e desta hierarquização que confere um estatuto inferior a certas formas de sexualidade, estas sexualidades formam parte, fazem parte da sociedade. No entanto, esse olhar desumanizado e os estereótipos muitas vezes impedem-nos de ver as pessoas que realizam este tipo de atividades como cidadãs plenas, como pessoas capazes de enfrentar escolhas, de ter prazer e de se envolver em atividades de lazer. As nações das trabalhadoras do sexo, por exemplo, são reiteradamente descritas como violentas e desprovidas de afeto, tal como a própria sexualidade destas é entendida como pobre e incapaz de proporcionar prazer. Quer se trate de prostitutas ou prostitutos, massagistas, acompanhantes, dançarinos ou dançarinas de striptease, modelos e atores a atrizes de filmes pornográficos ou de pornografia, prestadores de serviços de BDSM e fetiches, o trabalho sexual dos trabalhadores cegos estão presentes praticamente em todo lado. E dependendo do serviço específico envolvido, são procurados por uma pequena, mas substancial parte da população, como por exemplo, na prostituição, ou até por uma grande percentagem de adultos, como no caso da pornografia. Numerosas experiências eróticas e eosexuais enquadram-se em conceptualizações como os lazer, incluindo ler literatura erótica, mainstream, ver pornografia, envolver-se em comportamento sexual durante experiências turísticas e participar em atividades consensuais de bondagem e disciplina, dominação, submissão e saudade do mesmo tal. Compreender as várias sexualidades através de uma perspectiva de lazer permite que práticas sexuais não usuais sejam vistas como um aspecto saudável da vida das pessoas. Tal significa uma perspectiva positiva da sexualidade, ou seja, um enquadramento sexual positivo através do reconhecimento e abordagem de determinadas sexualidades que, em grande parte, são rejeitadas. E contribuindo aqui para contrariar a perspectiva de admirante, segundo a qual nem todo o tipo de sexo é legítimo, ou bom, vou usar aqui a denominação da ruby. O sexo é fonte de flexibilidade, de relaxamento, é um local de prazer, uma expressão de liberdade no meio de alcançar a integridade espiritual e está cada vez mais ligado ao lazer. Quase ao mesmo tempo que o sexo começava a ser claramente reivindicado como apenas prazer, com a permissividade da cultura popular dos anos 60 do século XX e a chegada ao mercado da pílula anticoncessional, as pessoas envolvidas na prostituição reivindicavam que aquilo que faziam é um trabalho. Foi Carol League, também conhecida como Scarlet, que em 1982 conhou o termo sex work, precisamente para salientar os aspectos laborais do trabalho sexual. Carol League, já agora, morreu aos 71 anos na semana passada, na quarta-feira. E isto já agora, nesta altura, nos anos 70 do século XX, que se dá início àquilo que é considerado o movimento moderno dos trabalhadores sexos, simultaneamente nos Estados Unidos da América e na Europa, com um dos acontecimentos que não possam ser a respeito. Então, seria errado falar de sexo como uma atividade única ou com um significado singular para todas as pessoas. Há muitas pessoas, para quem sexo e amor ainda são absolutamente intrínsecos, intrínsecos ao relacionamento e à formação de populações íntimas, mas também é evidente que existem novas formas e características de sexo que estão a surgir e que o sexo está a adquirir o seu próprio estatuto como atividade criativa. Se mesmos, por exemplo, nas aplicações de encontros, como Tina, Bumble, Grindr, percebemos como é que as novas tecnologias estão a contribuir para mudar e moldar os relacionamentos e a forma como lidarmos com o sexo, nomeadamente as mulheres. Outros tipos de experiências sexuais, como ter um caso, a aventura de uma noite, agradar a si própria através da pornografia, 11 brinquedos sexuais, o autoerotismo através dos brinquedos sexuais e formas de sexo comercial, virtual, tornaram-se mais aceitáveis para as mulheres e não só. O sexo pode ser concebido, então, como uma atividade de lazer ou como um trabalho, pois as motivações, as práticas e as experiências sexuais podem ser processionadas de forma variada e complexa. Se pensarmos, por exemplo, no turismo sexual, e a definição de turismo sexual, que é mais habitual, diz que é o turismo com finalidades sexuais comerciais, embora haja autores que desafiem esta definição, dizendo que era redutor, mas também e que será um processo mais complexo do que a definição apresenta, mas para aqui nos termos isto, isto recomete-nos, de forma clara, para uma associação entre sexo e lazer. Quando alguém, no âmbito de uma viagem de turismo, procura gratificação sexual comercial, isso implica que existe alguém que está disposto a prestar esse serviço a troco de alguma recompensa, que pode ser dinheiro, que podem ser bens e que podem ser outras recompensas. Na maioria dos casos, essa pessoa é um profissional ou uma profissional para quem a atividade é trabalho. Portanto, temos trabalho e lazer como dois lados do mesmo relacionamento. Eu tenho centrado as minhas investigações do comércio do sexo, particularmente nas profissionais de sexo, ou seja, faço investigação com pessoas para quem o sexo é trabalho. As trabalhadoras do sexo têm, no contexto do seu trabalho, relações que são, em regra e por definição, apenas instrumentais, enquanto na sua empresa privada têm relações de afeto e de prazer. Na esfera da intimidade, e especificamente no que respeita à sexualidade, as prostitutas distinguem claramente as relações que têm com os seus companheiros daquelas que têm com os seus clientes, com os maridos, com os companheiros. As relações são diferentes, porque a motivação é erótica ou sexual, ou e ou afetiva, não havendo lugar para o prazer sexual. Com os companheiros, elas podem entregar-se a relação e ter orgasmos, enquanto que com os clientes não, a não ser excepcionalmente, como vou referir a seguir. É, de acordo com o que afirmam, a diferença entre fazer sexo e fazer amor. Se elas não devem apaixonar-se nem ter prazer com os clientes, tal como faz parte das suas regras, então a relação sexual comercial é uma relação vigiada. Vou buscar esta expressão à Regina Medeiros, que é uma brasileira que fez investigação em Espanha com prostitutas. E o oposto ocorre nas suas vidas privadas. Um exemplo que demonstra isto. Embora fazer sexo oral às profissionais do sexo seja solicitado por alguns clientes, são raras as mulheres que permitem que o cliente o faça porque, entre outras razões, não querem sentir o prazer que esta prática eventualmente lhes poderia proporcionar. Portanto, é uma relação com limites. Dizia uma mulher, tenho a minha vida privada, eu não posso misturar as coisas, tenho que manter sempre a minha linha, é como uma barreira invisível. Com isto não quero dizer que as pessoas que fazem trabalho sexual nunca tenham, ou nunca possam, ou nunca queriam ter prazer. Numa formação que ministrei a um conjunto de prostitutas, quando confrontadas com a afirmação, numa relação sexual por dinheiro não há sentimentos, a reação inicial e unánimo foi de concordância com a frase. Mas logo de seguida, de forma espontânea, cada uma delas foi lançando mais ideias. A de que pode haver envolvimento por parte da mulher, se ela não tiver, envolvimento neste caso afetivo, se ela não tiver companheiro e se sentir afetivamente carente. A de que é possível uma mulher apaixonar-se por um cliente e vice-versa. e a de que podem existir clientes agradáveis que proporcionam prazer sexual. Embora existam trabalhadores do sexo que admitem que em certas alturas podem ter prazer com alguns clientes, outras negam essa possibilidade e sentem-se culpadas se o obtenham. Uma mulher, num dia em que eu estava junto dela, num momento em que saiu do quarto com um cliente, vinha com sinais de estar embaraçada. Ela contou-me que aquele cliente, que nem sequer era um cliente habitual, lhe tinha proporcionado prazer sexual sem que ela se tivesse conseguido controlar. Ela estava visivelmente perturbada e expressava, disse-me assim, Não percebo o que aconteceu. Não sei o que é que ele me fez, mas gostei. Que vergonha, meu Deus! Não devia ter acontecido. Ou seja, mesmo que a prática de trabalho sexual tenha ensinado esta mulher a colocar uma barreira entre o corpo e a mente, neste caso ela não conseguiu fazê-lo com sucesso. Nestas relações, enquanto o cliente investe sexualmente, as mulheres investem em pensamentos e atos que minimizem o envolvimento emocional na relação. É aqui que eu diria que para uns é prazer e para outros é tédio. Uma mulher dizia-me assim, é como se o corpo estivesse lá presente e a cabeça estivesse noutra dimensão. É um corpo de trabalho. É como se estivesse a escrever à máquina. Portanto, o comportamento que tem um significado sexual para o cliente tem um sentido utilitar para a mulher que é par. Ela é uma profissional e, enquanto tal, pagam-lhe para ela efetuar um serviço. Esse serviço implica o seu corpo, mas é desempenhado sem qualquer implicação emocional da sua parte. Eu perguntava a uma mulher que me dizia que as relações sexuais profissionais eram mecanizadas e que não tinham qualquer significado sexual ou efetivo para si. Então, o que é que ela pensava durante as relações sexuais que tinha com os clientes? E ela respondia, eu sei muita coisa. E eu, mas em que, por exemplo? Eu olho e penso na lista de compras que tenho para fazer ou no que vou cozinhar para o jantar. E isto, além daquilo que eu queria comunicar com esta afirmação, também nos remete para a normalidade das vidas das mulheres. Porque, às vezes, nós olhamos para as prostitutas com o estereótipo da prostituição, não é? Achamos que elas são prostitutas e esquecemos que elas têm as dimensões todas de vida que nós temos, não é? Têm filhos, têm companheiros, têm que tirar as compras e fazer o jantar. Mas também há exceções. A indiferença emocional e de falta de motivação sexual e prazer podem estar presentes no discurso das trabalhadoras do sexo. E, por regra, é isso que acontece. Mas existem outras experiências no começo do sexo. Em determinadas circunstâncias, podem surgir relações com prazer, amor e afeto. E há mulheres que se relacionam de forma diferente com a sexualidade, mesmo no homem do trabalho sexual. E eu entrevistei uma mulher trans, que na altura da entrevista tinha deixado o sexo comercial há pouco tempo, que olhava para o trabalho sexual como uma atividade muito positiva e expressava constantemente. Ela defende que juntava o útil ao agradável e que fazia sempre o prazer. Vou cita-la, dizia-me assim. Ela tinha deixado o trabalho sexual porque achava que já tinha atingido uma idade que não lhe apreciava, que não devia continuar com a idade que tinha. Ela dizia, eu adorava ser prostituta. Eu, se pudesse hoje, eu adorava ser prostituta. Adorava estar numa casa, numa monta na Holanda. Adorava estar aí. Os meus clientes favoritos, os chabalos. E eu gosto, para os brasileiros, os chabalos são os meninos mais novinhos. Eu gosto, gosto de sexo, gosto muito de sexo, muito, muito. Então, como eu gosto de sexo, a melhor maneira de apanhar sexo é a prostituição. Porque eu tenho os homens que quero, escolho e pronto, ganho dinheiro e tenho prazer. Ajudar o útil ao agradável é fantástico. Esta mulher, claramente, misturou sexo e lazer e trabalho e prazer. E vou dar um outro exemplo. Neste caso, a partir dos clientes. No âmbito do trabalho sexual, há um serviço chamado, que habitualmente se designa por The Girlfriend Experience, que é a experiência da namorada. E que se pode definir como um serviço sexual comercial que esbate os limites da transação comercial. Os limites entre que é uma transação comercial e que é uma relação romântica. E vai desde uma relação sexual comercial em que trabalha o sexo realizados mais pessoais, que não são habituais no sexo comercial, como por exemplo dar beijar, até situações em que um cliente paga uma profissional de sexo para fingir ser sua namorada durante a sessão da sua sessão ou durante uma viagem. Eu fiz uma pequena investigação sobre mulheres clientes de comércio de sexo. Mulheres clientes de sexo comercial. E encontrei referências à The Boyfriend Experience. Alguns trabalhadores de sexo que atendem mulheres e que eu entrevistei, referem que por vezes as mulheres recorrem aos seus serviços, por mais do que uma noite, contratando-nos para seus acompanhantes em festas e viagens. Vi essas entrevistas em julho e um dos rapazes que eu entrevistei já tinha marcado um serviço com uma cliente que lhe pagou para ele ir com ela fazer um cruzeiro de 8 dias. Então ela pagou-lhe o valor de cruzeiro e depois pagava-lhe o valor por dia, além de todas as despesas que ele tivesse lá. O relacionamento e as formas de sexualidade que emergem nestas experiências de namorada têm significados diferentes consoante o ator implicado. Para a mulher cliente não é só sexo, é prazer, é lazer. Para o trabalhador do sexo terá sempre trabalho, mas também terá de ter uma componente de ladozinho. Depois aqui tem outras questões que podemos discutir, realmente, dos limites. Quando se está numa situação dessas, pode ser difícil estar os seus limites. E este rapaz estava um bocadinho preocupado com essa experiência, do que é que isso podia significar para ele ter que estar ali e houvesse tanto durante 8 dias. O sexo, o sexual, o erótico, adquirem significados distintos para diversas pessoas em diversas ocasiões. E eu, para terminar, vou dar um exemplo claro disto a partir de um trabalho que orientei sobre mulheres clientes de striptease masculino. Mas, portanto, minha, ministrada Carolina Marques. O striptease masculino representa uma das formas de trabalho sexual, portanto, tendo por si associada, por definição, uma componente sexual. Apesar disto, uma das principais conclusões desta investigação, que foi feita a partir de observações num clube de striptease masculino para mulheres e de entrevistas às mulheres, me perguntaram onde é que esse clube já não existe. Ou existiu em Lisboa e depois fechou. Já sabia que eu já sabia onde é que fica. Não, existiu durante algum tempo em Lisboa, aliás, fora de Lisboa, mas naquela zona. Portanto, uma das principais conclusões feitas a partir deste estudo foi de que remetia para a não valorização desta componente por parte das mulheres clientes. Neste trabalho, concluiu-se que a ida ao striptease masculino representa, para as participantes, uma oportunidade de socializar com umas amigas e de apreciar um espetáculo que consideram que é divertido. Os principais motivos associados à ida a um clube de striptease masculino evocados relacionam-se com a socialização entre amigas, como, por exemplo, em despedidas solteiras ou em festas de anos. Verificamos a existência de uma tendência geral para as participantes se distanciarem da computação sexual da experiência do striptease masculino e foi notório em diversos aspectos. Mais concretamente, as participantes não atribuíram o significado sexual ao striptease masculino, não indicaram o elemento sexual como uma das motivações para a ida ao clube, não consideraram o striptease masculino um tipo de trabalho sexual, ainda que tenham classificado como uma profissão, e não se identificaram como clientes de sexo. Todos estes dados contribuem para a compreensão das concepções das participantes no que diz respeito à sexualidade feminina, uma vez que parecem ter subjacente uma entorização dos papéis de género dominantes. Segundo estes papéis, a mulher é perspectivada como presa, a figura passiva que espera pela iniciativa do homem, e a compra de sexo por parte da mulher é alta de estigmatização. Pode ser vista como um comportamento não adequado ao seu género, mas eu diria até que o estigma de puta pode recair também sobre as suas mulheres. Assim é possível que ao terem esta percepção, as participantes, com o intuito de fugir ao estigma, procurem desassociar a componente sexual e o striptease masculino. E é desta forma que eu acabo, como começo, é um sexo que é mau, anormal, antinatural e legítimo, e que gera a estigmatização, a sensação social, a desvalorização, a descredibilização, e isto, a tentativa de escapar da estigmatização, pode ser uma interpretação para o facto das mulheres que recorrem ao trabalho sexual não assumirem que o fazem negando que a atividade tinha uma componente sexual. E este sexo, que é o sexo mau, que é trabalho para uns, elas a para outros, e pode ser simultaneamente tédio e prazer. E era isto. Eu fiquei particularmente impressionada com a história que relatou aquela experiência inimítica, que eu presumo que não seja muito frequente, de relívar do sexo, apaixonar-se por um cliente, eventualmente, ou aquela que ia a sair do quarto, não é? E ficou muito perturbada, porque, não sei o que a criatura me fez, mas aquilo funcionou de alma maior. Como é que compreende esta reação? Não é que isso acontece, acontece. Mas, às vezes, gosta-se. Isso é como em todas as relações, não é? Às vezes, corre melhor, às vezes, corre pior. Enfim, percebi também que estas trabalhadoras do sexo esforçam-se por manter as coisas sob controle, não é? Mas, quando não acontece, dá a ideia de haver aqui uma espécie de culpabilização. Como é que isto não aconteceu? Como é que interpreta esta... Porque, provavelmente, se fosse um homem, diria, que maravilha! Não é? Provavelmente, como diz este tranjo, não é? Que maravilha! Isto é gay, gosto, é outra maneira de olhar a coisa, não é? E, quando que sou uma mulher, diz, meu Deus! Isto não foi só o dinheiro. Eu até gostei, não é? Há uma perturbação interior. Como é que... E, já agora, até com a questão da Fernanda, é um sentimento de pecado. No fundo, parece que ao ter prazer, pecou. Ao ter envolvimento emocional, houve ali qualquer coisa que pecou. Há ali esse sentimento. Ou seja, há ideia que, apesar de passar a questão material, portanto, obviamente que há ali uma relação sexual material, mas que sabem, isso não é tão importante. Ou seja, saiu essa parte, mas ficou a moral, não é? Eu estive nisto e vos peito. Como é que é possível? Eu sou mulher. Não é? Quer dizer, nós pensamos que são pessoas sem regras e sem moral e sem... E liga-se, de facto, ao trabalho da Fernandinha e ao trabalho do egasmonismo. Sim, sim. Porque, repare, continuamos a ter a mesma coisa que o egasmonismo no início do século XX, que é a mulher passiva, não é? Que se falou, ou seja, a ideia, aquelas mulheres mesmas que vão, que acho isso uma coisa fantástica, não é? Portanto, vão àquelas sessões de... estriptismo masculino e aquilo não é nada sexual. Não tem nada a ver com... nada, não é? Portanto, aquilo é simplesmente a amizade, o convivir umas com as outras e tal, não é? Mas agora também me parece que, apesar de haver essa tentativa de organização das ideias para, enfim, separar coisas, depois, na prática, há uma zona cinzenta imensa. Está-se a habitar, muitas vezes, numa zona cinzenta em que não se sabe bem até onde é que essas supostas... esses supostos limites funcionam na prática, não é? Os municípios, aliás, não podem... Sim, sim, sim. Falou, então, o professor Helder e a senhora Marcio João. Professor, obrigado pela sua fala, foi muito interessante. Eu também falei sobre isso aqui em um dos dias do Congresso e acho que me encontrei muito nas coisas que a senhora disse aqui. E aí eu vou fazer uma pergunta que fizeram para mim, porque eu também queria escutar o seu ponto de vista, né? Porque tem a ver com a nossa relação com as pesquisas que a gente faz nesse âmbito, né? Então, que eu falei muito sobre a questão da ética da pesquisa, qual que é o limite da sua proximidade com o objeto ou não. Então, eu queria saber como é que tem sido a sua experiência nesse tipo de pesquisa, porque essa questão me chamou muita atenção e até por ser um iniciante, digamos assim, nesse tipo de trabalho e nessa temática, eu fiquei muito interessado por saber quais são as experiências que os outros pesquisadores e pesquisadoras têm tido sobre essa temática ao se aproximar dos objetos, das pessoas, dos sujeitos, enfim. Como é que é isso? É fácil? Tem sido fácil? Tem sido... Quais são as limitações que a senhora têm encontrado ao se propor a pesquisar sexo, por exemplo? É. É. Então, como é que tem sido? Olha, começou a ser fácil a partir do momento em que eu resolvi na minha cabeça que não tinha que ter distanciamento nem objetividade. Eu ainda por cima venho da psicologia, venho da minha formação, da psicologia, em que ainda predomina muito o modelo de... modelo positivista da ciência, da objetividade, de distanciamento, como se isso fosse possível nas ciências sociais, que eu acho que não, sem ser rio, mas muito bem nos sociais. Mas isto, na minha cabeça, não foi fácil. Não foi fácil durante todo o trabalho de terreno. Mas eu, a partir de uma certa altura, resolvi que não podia... que tinha que assumir isso. E ainda por cima, quando estava a trabalhar com uma população que é tão extremamente pesada, tão discriminada, tão aceitada, excluída, que não tem voz... Mas é, literalmente, tem sido ao longo dos séculos negada a voz destas pessoas, e eu entendia que tinha que tomar partido por entrar do lado delas e que não podia ter essa atitude dentro. Eu consegui resolver um bocadinho também que foi adiar esta discussão comigo própria, para o fim do terreno. Ou seja, quando eu saísse do terreno, eu ia resolver isto na minha cabeça, porque isso também me ajudava, em termos éticos, a estar no terreno, com alguma proximidade, mas não ser exatamente uma de lá, que é o que também... a etnografia resolvia. Tentámos ser como os lá, mas nunca sou uma. E havia sempre coisas a marcar a minha distância com elas. Mas é isso, é difícil de resolver, e isto também é sempre uma luta constante, porque nós também estamos sempre a ser desafiados. Estamos sempre a ser desafiados no terreno para uma série de coisas. Eu estava, eu fiz este meu trabalho, este, estou-me a centrar no meu trabalho do Travento, não é que é? Assim, uma tratada maior que nós temos. E também porque, como é a etnografia, desafiou muito, não é? Eu estava no terreno para as pessoas, eu tive cinco anos na rua. Um ano de forma mais intensiva, mas, por tal, foram cinco anos, então eu estava com as mulheres, sobretudo mulheres cis, mulheres trans, mas eu também algumas outras. E foi aí que eu tive mais esses desafios. Não se colocou nunca questões, por exemplo, de eu ter relações ou não com os clientes, e isto nunca foi colocado. Eu nunca coloquei, nunca coloquei isso para mim própria. Antes de ir para o terreno, coloquei alguns limites e esse foi um deles, porque achei que não precisava disso, para perceber o que eu queria perceber. Mas elas também não iriam permitir. Porque elas tinham... Elas supunham que eu não iria para lá, fazer o mesmo que elas. E as pessoas não seriam. E as pessoas não seriam. E as pessoas não seriam. Sim, 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 sim. Foi sempre aberto. Aliás, eu fui entrar no terreno, negociar com as pessoas, claro, com as mulheres, não é? Foi difícil? Foi muito difícil. E eu preparei o terreno. Eu tive... Eu fiz... Fazer trabalho um projeto de intervenção que existia no Porto, que já não existe esse projeto, chamava-se VAMP, de Viatura de Apoio Imóvel à Prestipuição, que era um projeto na área de Educação para Saúde, financiado pela Comissão Nacional para o VHC, que é aqueles projetos de reprodução de riscos. Estão preservativos, geograficantes, estão no espaço, é uma carrinha para nos sítios da percepção de rua. Um espaço onde as pessoas podem entrar e ter algum conforto, por exemplo, no período da noite, não entrar. Podem conversar com os técnicos, podem pedir ajuda, são encaminadas por outros espaços. E eu fiz esse trabalho nessa carrinha, preparava... Portanto, eu conhecia muitas pessoas. E quando comecei a querer fazer o meu trabalho de investimento, eu comecei a ir aos locais sozinha. Deixei de trabalhar na carrinha e comecei a ir aos locais. Quando eu conheci as pessoas, eu ia lá e falava com elas. Como está a vida, meus filhos, etc. Trabalho, dinheiro, aquelas coisas tudo. Comecei a ir aos sítios, parava e falava com as mulheres. E depois ficou a saber se podia explicar o que ia fazer. As mulheres que fazem a prostituição de rua, a meia parte delas são mulheres pouco escolarizadas. E que vêm de diversos socioeconómicos desfavorecidos. Tudo tudo que é adaptar a linguagem. Não vou dizer que estão a fazer uma doutorada, senão elas não percebiam. Mas, antes foi o quê. Que é uma investigação. Que é o que eu queria. Quero estar aqui com vocês. E participar aqui das atividades. Quero ver com os meus olhos. Ou ver com os meus ouvidos. E participar no momento possível. Nesta experiência da prostituição de rua. Algumas aceitaram bem. Outras, que eram mal. Não quiseram, mandaram-me embora. Umas foram mais dedicadas. Outras não tanto. E depois não se aceitaram. Outro trabalho de conquista de terreno. E então eles falaram assim, sim, venha, venha, venha. Outra coisa é depois poderes estar lá com nós. Mas isto foi... Não ultramenta ao tempo era isto. Sim. Mas respondi a ela. Sim. Muito obrigado. Então. Há muitas outras questões. Eu primeiro quero dizer que, de verdade, que... Isto que estou a falar... Esta mulher específica é um departamento da rua. Eu tenho conhecido muitas trabalhadoras de sexo de outros contextos. Que são acompanhantes. Ou que trabalham... Ou que são strippers. E que algumas delas têm uma perspectiva e uma relação com o sexo comercial muito diferente. E que têm também esta... Muito... Esta lógica de... Se divertirem... Ainda aproveitarem o que têm. Um cliente... Sei lá... Como... Por exemplo... Um departamento do sexo de conhecia... Uma localiana. E ela tinha um cliente que gostava de que quando a contratava, era passar em um fim de semana fora. E ela, ao mesmo tempo, disse-me assim, olha, diz-me ao fim de semana que a gente gosteis no Porto, vou lhe dizer que andamos ao Porto, disse que estamos juntas, não vai acontecer, e assim, não vai acontecer. Estas têm muita liberdade, claro, sendo acompanhantes, conseguem decidir bastante o que é que fazem, o que é que não fazem, quando fazem, por quando fazem, portanto, têm muito controle sobre as condições de trabalho e sobre aquilo que ganham. E esse tem muito esta perspectiva também de se divertirem nesta atividade. Estava a falar de uma mulher, aqui a questão principal, agora, porque aquele discurso daquela mulher trans não é muito habitual. E acho que o facto de ser uma mulher trans também é mais compreensível. Esta mulher, se vai que ela fica bastante perturbada, e aqui a questão principal dela era não ser fiel ao acompanhante. Porque, por suposto, muitas das mulheres pegando discursos, também era um tema de conversa com elas, que era, eu faço isto, mas eu sou fiel ao meu homem. Eu nunca o traí. E quando eu fui entrevistar a eles, que eu depois também consegui entrevistar a alguns companheiros, daquelas, bom, daquelas que aceitaram, não é? E eles tinham, exatamente, o mesmo discurso, assim, eu sei que ela é uma mecânica. A perspectiva, exatamente a mesma, é que são relações mecanizadas, são relações sem qualquer motivação sexual. Elas não têm prazer, portanto, isto é trabalho comum de qualquer. E o que esta mulher achou foi que tinha traído companheiros. Esta foi a grande questão dela. Mas há aqui questões morais, naturalmente, não é? Mas mais do que ligaram, por causa, era esta questão da infidelidade, da infidelidade conjugal desta mulher. As outras têm muitos discursos, não é? Eu até tinha aqui, e depois fui cortando coisas para não exceder a maior. Eu até tinha outra situação, que foi um exemplo contrário, até foi no mesmo sítio da cidade. E foi uma mulher que viu um cliente, que passou, ela achou que era caro o serviço, não quis. Mas ela depois ficou a fazer comentários, que era tão giro, tão... Deve até aí, se fosse preciso, até aí a braça. E o rapaz, depois, passou uma segunda vez, e ela desafiou ele mesmo sem pagar, e foi. E aí é uma perspectiva completamente diferente, não é? Portanto, acho que se tem uma atenção de que... Esta é uma atividade complexa, não é? E o problema, e o grande erro, quando se fala, quando se diz o trabalho sexual, ou se diz a perspectivação, são os relacionismos, não é? Os relacionismos estereóticos, e o olhar como se fossem todas as pessoas fossem iguais. Geralmente é aquele discurso da vitimização, de que todas as pessoas que estão na situação são vítimas, que estão contrariadas, e que estão à espera de alguém que a vêm salvar e tirar daquela situação. Por isso, há pessoas que estão na situação, a grande maioria não está. Mas a perspectiva é tentar apeste a complexidade, a complexidade de estabelecimento de vida das pessoas, a complexidade dos diferentes backgrounds que elas têm, a forma como estão na atividade, há mulheres que experienciam isto de forma mais positiva do que outras, outras são muito sofredoras naquela atividade. Mas mesmo nos estando contrariadas, tem grande sofrimento, que passou a ter que fazer. Ah, e dizer, uma curiosidade, porque eu quando orientei este trabalho desta aluna, que não pode aplicar, porque às vezes os estudantes vão se embora e não fazem essa tarefa. E ele, pelo menos, estávamos muito bons. Esta Carolina é muito bom, porque ela foi mesmo para o clube, e teve lá em uma observação, ia conversar com mulheres. Ela entrevistou muitas mulheres, entrevistou 20 e tal mulheres, que eu acho muito. E se voltei a levantar, ou com outra colega, também levantada de mim, que estava no trabalho sobre o ponto de vista dos strippers, dos homens strippers, que entrevistou os homens strippers. E aí via-se que este discurso deles não batia certo, porque eles falavam no aspecto de elas serem superagressivas sexualmente, de irem atrás deles, por exemplo, eles acabavam um show, eles entrarem deles para parte de... Como é que eu sei? Para os vestidores. E irem atrás deles, para tentar ter relações sexuales com eles. Tentar marcar encontros com eles fora do clube, que contrastavam completamente com o discurso que elas tiveram quando falavam sobre as duas mulheres. E, de facto, aqui é muito óbvia esta ligação com esta questão dos papéis de género. E, de facto, nós concluímos o... Não sei, porque no estudo sobre o striptease de homens para mulheres, há especialmente duas pessoas em interpretação dos dados, autores ou autoras, principalmente são mulheres, que dizem que há aqui uma subversão dos papéis de género, que estas mulheres vão aos clubes, são ativas, procuram, tomam forma de subversão dos papéis de género. E outras autoras que dizem que há uma manutenção dos papéis de género por causa deste discurso, precisamente, que as mulheres têm. O que nós cumprimos é que, se calhar, há as duas coisas. Só o facto de elas irem, das mulheres em estes espaços, de alguma forma estão a subversão dos papéis de género. E eu acho que... Aos dois não, aos três. Mais alguém gostaria de ouvir? Acho que eu vou fazer um perigo. Achei muito interessante a sua fala. As minhas pesquisas de doutorado se deram com mulheres brasileiras, casadas com homens do País Básco, que é a região da Espanha. E essas mulheres turas, que ali estavam casadas com estes homens, eram garotas de programas brasileiras. Mas casadas cá? Sim. No País Básco? Sim. No País Básco. A grande maioria vinha para trabalho como dançarinas, em clubes de danças, enfim. E se casavam, se casaram com os homens, que eram seus próprios clientes. E teve um período que eu estive aqui em Portugal, fazendo uma contratação de dados, dessa pesquisa lá, com mulheres portuguesas, brasileiras, casadas com portugueses. E interessante, porque todas as mulheres dessa contratação de dados aqui, em Aveiro, eram mulheres que não eram prostitutas brasileiras. E sim que tinham vindo com imigrantes e acabaram se apaixonando e se casando. Primeiramente isso. Então, essa particularidade das mulheres aqui me chamou muita atenção, porque eram moças, como eu estava ali também, imigrante, e, enfim, estavam aqui fazendo a sua vida e se apaixonaram e se casaram por amor, enfim. Eu gostaria de saber se, na pesquisa que a senhora levou, se havia algumas mulheres que são imigrantes. E não apenas mulheres que são de origem portuguesa. E se essa relação marital é de casamento, se eram homens que eram seus clientes ou se era uma relação de casamento fora dessa relação de trabalho. Uma das coisas que eu ia colocar na performance do primeiro dia, e acabou saindo, essa parte do texto não apareceu. Não, não. Não é tudo. Gabi fez aqui uma performance. Não tem que explicar. Ah, eu sei, você me agregou a minha. É, eu fiz, apresentei uma performance no primeiro dia, em que eu conto um pouco das minhas experiências nos aplicativos aqui em Portugal. Os aplicativos de encontro no Tinder e no Bumble. E aí eu tirei, porque eu apresento uma parte em que eu estou, enfim, eu saio de uma pessoa e ele... eu digo que eu sinto pela primeira vez a sensação da puta grátis. que é, enfim... E aí tinha uma parte que lá no porto a gente ensaiou e aqui não entrou, que era que eu... Depois eu continuava. Eu falei, por que eu não pedi para ele deixar 50 euros, 100 euros na cabeceira da cama? Porque, enfim... E aí isso acontece depois, você sai com outras pessoas e você vê que aquilo volta a acontecer. Porque eu sei que eu estou no aplicativo porque eu quero encontrar uma outra coisa. Eu quero viver o romance. Mas para alguns homens aquilo é muito claro. Então você percebe repetidamente que o que eles querem é aquilo. Aí até chegar um momento em que você fala, porra, eu vou pedir. Então isso no teatro fica muito bem. Contando assim, pode ficar porque fica pesado. Fica leve. Vou morrer. Mas você fala, porra, por que não? Já que é de fato, por que não é de direito? Então essa sensação. É mais ou menos isso. Mas ao mesmo tempo você pensa, mas eu nunca vou fazer isso, eu não posso. E aí eu encontrei a professora Tânia no café, a gente tomou no café. E aí a Tânia, e isso foi colocado por várias pessoas aqui ao longo do congresso, como a prostituta era uma pessoa, cadê as prostitutas que podiam estar aqui com a gente? Não estão. Mas elas vão colocar como a prostituta ocupou um outro lugar no passado. E porque elas foram destituídas desse lugar, é a reflexão que eu faço. A quem interessou tirar a prostituta do meio social? Por que ela migra para essa margem? A quem se beneficia com essa mulher nesse lugar? Mais ou menos isso. Mais alguém para já? Eu queria fazer só uma questão sobre quem consome esse serviço. A impressão que eu tenho é que quando a gente trata de prostituição, seja de mulheres ou de homens, o consumidor sempre é o homem. Parece ser mais fácil para o homem se assumir consumidor ou não há mulheres consumindo prostituição da mesma forma que os homens. Ou as mulheres consomem, mas não podem assumir isso de alguma forma publicamente, e isso não aparece nas pesquisas. Qual a impressão que a professora tem sobre isso? Eu queria saber, com estas mulheres que você conviveu durante esse tempo, se alguma delas alguma vez falou da sua questão com a religião cristã, se sentiam excluídas, colocadas à margem, e se tinham alguma necessidade de comungar, de participar da Eucaristia, e se sentiam colocadas de lado, porque a tradição das igrejas protestantes e das igrejas católicas é de que estas pessoas, por estarem em pecado, não podem participar, por exemplo, desse momento Eucarístico. ou se alguma delas teve outra experiência mais significativa nesse sentido, que não lhe traz nenhuma sensação de marginalização ou de culpa em relação a um processo religioso. O campo de Portugal, atualmente, tal como nos outros países da Europa, as pessoas que estão no trabalho sexual são, em grande parte, ou até no meio de paramento, imigrantes. Cá no Portugal, nós nunca temos estimativas corretas, e, portanto, as pessoas que podem trabalhar sexual, porque é uma população que não se conhece na autoridade. São só estimativas que vêm, tanto dos projetos de investigação, como dos projetos de intervenção, quando fazem a caracterização das pessoas que entendem, mas isso não é representativo, nem que nunca podemos analisar dados, mas temos indicação de que, entre, há projetos que falam que têm 50% das suas utentes e, portanto, os visitantes são brasileiros, os que falam 80%, também depende do contexto da atuação, e destas, são quase todas, destas pessoas imigrantes, são quase todas brasileiras. Mesmo a grande maioria, da Secretaria Catala, 80% das imigrantes. Muitas destas mulheres têm relações com homens portugueses. Algumas conhecendo... Eu não sei dizer, assim, o que é que será mais habitual ou não, mas fico conhecendo algumas relações, de facto, com homens portugueses. A questão de ter uma relação com uma trabalhadora de sexo ou com um trabalhador de sexo nem sempre é fácil. Há muitas pessoas que colocam, e há trabalhadores de sexo, e trabalhadores de sexo que dizem, eu, quando estiver nesta atividade, que eu não quero ter uma relação íntima com ninguém, porque eu sei que isso vai sempre, em alguma altura, vai emergir com um problema. E eu prefiro não ter. E há pessoas que têm relações com outros trabalhadores de sexo. Que é para... Os dois estão em situação de igualdade. Isto não me pergunta o que é que ele perguntou. Desculpe. Eu gostaria de saber se, na pesquisa da senhora, encontrou imigrantes... Sim, encontrou imigrantes. Muitas tinham relações com homens portugueses. O que pode ser mais ou menos pacífico. Às vezes, eles depois tentam também tirá-las da vida. Isto pode funcionar-se o facto de a mulher realmente tiver a atenção de sair, para a atividade de continuar a vida pela pessoa, ou não. Muitas mulheres... Isto é curioso também, é daqueles dados mais curiosos, que é... Mulheres que tinham companheiros que eram contra o facto de elas fazerem prostituição, mas mesmo na boa. E elas não o queriam. E depois, como muito especial, alguns companheiros confrontavam-os com isto. Quando me entrevistava os companheiros, eu combinava sempre, quer com elas, quer com eles, que aquilo que eu sabia dito por elas, eu não passava para eles, e aquilo que eles me diziam, eu ia passar para eles. A garantia de confidencialidade mantinha, mas explicava-lhes isto assim, explicitamente, que era para não... não estar a ter problemas, a passar a informação de lá para o outro. Algumas mulheres achavam que o facto de ir para lá que os maridos significavam que fazia contar tudo que eles me tinham gratificado. O que eu garantia, vocês também garantiam isso. Mas há algumas situações, quando eu percebi que era a informação que devia ser útil para confrontar o contraparte, eu pedia a oposição e disse, não importa se que fale isto com ela ou fale isto com ele. Então, caso de dois companheiros que entrevistei, que diziam, eu sou contra elas de ter essa atividade. Eu já ouvi-se muitas vezes, porque ela sei isso, e ela não viu. E eu perguntava, eu posso falar isto com ela, posso dizer que ela não é? porque ela não disse isto. E então, o que eu percebi era que eram mulheres que, a quem o dinheiro da prostituição estava muito em dependência e que permitia fazer espaço não só à vida diária, social, mas, por exemplo, ser generosa com famílias, com as irmãs, com as mães, porque são pessoas de espaços desfavorecidas, que ganham um salário mínimo e que lutam muito, às vezes, tem mais do que um emprego. Ganhar o mínimo, por exemplo, pela mãe solteira contra as crianças, poder fazer o que é? fazer face às despesas todas, tem que ter dois empregos, às vezes três, e aquela mulher que está na prostituição, aquela familiar, que acaba por ter muito mais dinheiro, elas gostam de ser generosas, partindo lá, carregar o telemóvel, enxergar o seu carro, coisas desse género, e diziam, e eu não quero prescindir disso. Ou que diziam mesmo, eu não quero ficar dependente dele. E que assumiam o seu lugar de uma prostituição desse outro lado. e eu não vou deixar me perguntar outra vez. Pronto, mas, mas aí, já respondi mais ou menos. Quem é que beneficia com a imaginação das prostitutas? Olha, eu não consigo responder a isto a não ser de lançar algumas pistas, mas o que é que fez a pergunta? Mas há algumas pistas. Historicamente, o que se diz, começou, o estigma latimante da prostituição, começou com a emergência das religiões monoteístas. Porque até implicou uma questão de, justamente, a questão das questões da propriedade da mulher, da mulher ser a propriedade do homem. Que até aí, até havia muitas religiões em que as mulheres assumiam um lugar de destaque milhares de anos atrás, um lugar de destaque no centro religioso, conhecendo Deus, as dos tempos, a quem eram oferecidas oferendas para o templo em nome dos serviços sexuais. Está a haver um retrocesso muito grande relativamente às questões da prostituição. Acho que o discurso está a tornar-se muito conservador e muito prejudicial para as pessoas que fazem, que têm esta atividade. E eu lembro, por exemplo, a questão da criminalização dos clientes, que é uma tendência que se tem vindo, que tem vindo a acontecer na Europa desde 1999 quando a CELESA se instaurou esta lei, portanto, que é a ideia de que a prostituição é uma atividade má, com a qual temos que acabar, mas as prostituições não são criminosas, não podemos perseguir as prostituições, não podemos perseguir as prostituições, porque elas não são criminosas, elas são vítimas. E se são vítimas, então vamos perseguir quem as vitimiza, a que chamam-os prostituiadores. e quem são os prostituiadores são os clientes e quem beneficia com a exploração. Então a Suécia entendeu criminalizar os clientes da prostituição, porque a criminalização da exploração já é prática de muitos países, nomeadamente em Portugal e no Brasil também. E então inaugurou essa legislação de criminalização dos clientes, portanto, desde 1999 até cá já foi já foi adotada por outros países no Brasil. E esta criminalização dos clientes que aparece como uma medida humanista de proteção das pessoas que estão nesta atividade, porque têm essa ideia de base que elas são vítimas por definição, tem sido muito prejudicial para as pessoas que estão nesta atividade. Porque parte do pressuposto que toda a gente que está na proteção quer deixar de estar. Quando estas mulheres não querem deixar a atividade, e muitas não querem, elas são tratadas como pessoas menores, pessoas incapazes de saber o que é melhor para si. São pessoas que sofrem de falsa consciência ou que têm alguma patologia, psicopatologia associada, porque não sabem o que é melhor para si, porque se soubessem de certeza que eles iam ter sido a solidariedade. E isto pois tem muitas consecuências, nomeadamente na pédula da tutela dos filhos. Porque se elas não são capazes, agora sexual, de certeza, elas também não são capazes de tomar muitos filhos, então são-lhes retiradas as crianças. Isto tem tido consequências muito devastadoras para as pessoas que querem vergonha de certa atividade, que são a maioria, pois para aquelas que não querem, tem uns programas de saída, que as ajudam a sair, mas que estão muito diferentes, costumam ser muito reales. Isto usam à parte, mas em França, que também já adoptou desde 2016, este modelo, e há tempos um relatório de avaliação do modelo feito com médicos do mundo franceses, para já, a maior parte das mulheres não sabem que existem estes programas de saída. Depois, aquelas que sabem não estão necessárias não. E aquelas que realmente aproveitam este programa de saída, elas têm um serviço mensal para deixar a prostituição, que sabem quanto é que é, em França. 300 euros. Nem cá em Portugal dava, quanto mais em França. Eu, quando sou, porque eu, eu li as coisas e depois não tinha o valor, pensei, devem ser um valor que seja suficiente. 300 euros. Não há nenhuma mulher que deixa a prostituição por 300 euros. Portanto, estes programas precisavam de não ser as prostituição, que se fossem, muitas mulheres com certeza aproveitariam. E acho que está a haver este retrocesso muito grande a nível legislativo, a nível de uma cruzada, quase uma cruzada moral contra a prostituição. E aqui, já foram identificadas três, já me esqueci sobre isso. Já foram identificadas quem é que está por trás destas campanhas. E são, sobretudo, as igrejas evangélicas, sobretudo, na América, do Norte e Sul. As igrejas evangélicas, o feminismo que eu denomino de radical, o feminismo mais radical que não aceita o trabalho sexual, que não aceita a pornografia, que não aceita as mulheres de dança. e alguns partidos políticos, nomeadamente partidos políticos de esquerda, de esquerda, de esquerda, de esquerda, de esquerda, comunista, nomeadamente a ordem partidos políticos de esquerda, de direita, de extrema direita, mas também de esquerda. de esquerda, cá em Portugal, aliás, penso que a notícia de ontem, o LIVE, que agora tem a participação da Assembleia da República Portuguesa, com um deputado apenas, propôs, para o próximo Estado, que foi aprovado agora, que fosse pedido um estudo a uma entidade independente que estudasse as questões relativas à prostituição e pudesse propor soluções legislativas, também, propor soluções para ajudar, as pessoas que querem deixar a atividade e propor soluções para lutar contra a exploração sexual do tráfico. Parece-se muito bem que uma entidade independente vá estudar e vá propor soluções. Mas o que é que é independente? Isto teve votos. O que é que é o independente? Pois, pois, essa é a questão a seguir, que eu vou querer perceber o que é isso tudo de uma independente individual. Sei o que é. Então, vamos ver depois. Mas nós temos um bom exemplo cá em Portugal, que foi a política das drogas, que foi estudada por uma comissão independente, de facto, e pôs medidas adequadas para as corretas, mas depois, a sua implementação depois não foi exatamente como estava previsto, mas funcionou bem. E este projeto, esta inscrição deste demonstrimento de Estado de uma verba para fazer isto foi aprovada por o Particialista Ai, quem é que retou o ponto? Foi. Não parece-me bem. A Iniciativa Liberal o Partido Comunista e o PSD estiverem-se, o Bloco de Esquerda, o PAN e o PS votaram a favor, o Chega e o Partido Comunista votaram a favor. Portanto, estes dois opostos. O Chega é o Partido de Extremarismo. do Partido Comunista, o Partido Comunista, Neste ponto da criminalização, eu queria só trazer que o grupo de mulheres que trabalhadoras do sexo, mulheres que trabalham com a prostituição no Brasil, conseguiram, em 2002, que a prostituição fosse reconhecida pelo Ministério do Trabalho, como profissão, como trabalho. Claro que há toda uma discussão e aí tentativas de cuidar para que não haja prostituição infantil, tráfico de mulheres, violência, mas foi uma luta e uma conquista das trabalhadoras do sexo. Então, eu fico pensando assim, quer dizer, o Brasil desse governo maluco, acho que nem sabia que a prostituição não se deu conta, porque não bateu nisso. Eu não ouvi nada contra esse reconhecimento como um espaço profissional. E aí me chama a atenção, porque eu tenho um movimento todo de criminalização na Europa e em outros espaços, e no Brasil uma conquista do grupo de mulheres. Eu acho que também, aí contou muito o movimento, os movimentos sociais não é que a solução são muito fortes, não é? E no Brasil existe um movimento social do trabalhador sexo muito forte. E aqui na Argentina há uma associação, que é a Associação de Morrer Meratrizes da Argentina, que tem milhares de mulheres filiadas, milhares. E acho que aí também esse movimento no Brasil que é forte também foi importante para esse reconhecimento. Mas continua a ter na lei a criminalização, como nós temos daqui em Portugal. O crime que tem no Brasil é muito semelhante ao nosso, não é? Que é um crime, que eu acho que enquanto nós temos, porque em Portugal é, temos no crime há dois artigos, porque é o crime simples e o crime agravado. Há um caso de um crime simples que diz que quem profissionalmente ou com intenção lucrativa a fomentar, favorecer ou facilitar o exercício de prostituição de outra pessoa, é por meio que uma pena de que pode ir de seis meses a cinco anos de prisão. E depois o medicinho agravado é, no caso de ver coação, ameaça, manobra fraudulenta, pronto, isto apenas é agravado. E eu acho que no caso de ver ameaça, coação, etc., o crime de medicina faz sentido. Agora, quando não há, na minha opinião, o crime de medicina não devia haver. Porque ele, a medida que existem outros crimes no Código Penal que podem fazer face a situações de exploração, etc., que são na prostituição, sei lá, coação sexual, crime de violação, etc., tem o grave, o tráfico, a expressão sexual, está lá tudo. E depois, porque este crime muitas vezes obsta a que as pessoas, por exemplo, se associem, por exemplo, e outras coisas, sobre recentemente o tempo. Por exemplo, três ou quatro mulheres, quatro ou cinco mulheres, que se juntem para trabalhar num apartamento, e trabalhando juntas, estão mais protegidas, não é? de agressões, e que podem repartir as despesas todas, mas uma delas pode ser acusada de crime de medicina. E isso já aconteceu, geralmente é aquela em nome de quem está a renda da casa. Acontece muito com brasileiras que estão em situação irregular em Portugal e que não podem arrendar um apartamento, e há uma portuguesa, não é? E várias brasileiras. E depois a portuguesa acaba por ser acusada de crime de medicina. E tem servido com outras coisas. Eu, por acaso, estou no sabiço há pouco tempo com um grupo, com dois jogadores de sexo que eu tive que fazem parte do... Existe em Portugal, finalmente, um movimento jogadores de sexo, desde 2019, chama-se movimento jogadores de sexo. É o primeiro em Portugal. Já existem movimentos de todo o mundo desde os anos 70 do século XX, e que em Portugal me pareceu o primeiro agora, em 2019. Eu estava com duas pessoas, o movimento jogadores de sexo até foi a propósito do Camaleoa, que foi lá, que eu fui também convidada pela Rita, para falar numa dessas apresentações que ela faz na FMAG, e estavam lá dois jogadores de sexo. Então, uma de elas é da zona de Braga, trabalham na rua, e algumas mulheres dão moleias a outras, porque têm em carro, não é? E a polícia para-as e indicia-as para o crime de domicílio, porque estão a levar as outras para o trabalho. E eu disse, mas já foi-se. E ele disse, já há várias vezes. Mas já há várias vezes, sim. Então, o que é que faço? Multum-as? Ou põem-nas a fazer prestação de serviços actualizados? E eu fiquei, estou a dizer isto agora, a ser desta forma buscada, porque não sabia que isto estava em prática, para as polícias de na rua, perseguirem as mulheres. Outras mulheres, também são prostitutas, e que fazem isto. Portanto, este crime no simples é para isso, é para perseguir de novo, não é proteger as mulheres, não é proteger as pessoas que fazem o trabalho sexual, é para as perseguir mais uma vez. Pois quem é o consumidor? A maior parte são homens, a investigação está centrada nos homens, porque de facto é a maioria, mas é difícil também chegar às mulheres. E eu nesta tentativa que faço chegar às mulheres, porque eu acho, esta é uma tentativa, porque já tento várias vezes, e estou a dizer um bocadinho de investigação, porque não se consegue muita coisa, é porque eu acho que é importante, que é para modificar o discurso que tem sido feito sobre o trabalho sexual, não é que é o homem, o homem é opressor, e a mulher é oprimida, não é a mulher prostituta, viu que também é o homem, que é um otimizador, mas também porque eu acho que é um novo olhar sobre a sexualidade feminina, não é que é também mostrar que a sexualidade feminina está a mostrar e que também há mulheres clientes. Agora, os desafios para chegar às mulheres clientes são imensos, não só porque são menos, como está toda essa estigma que recai sobre, essa dualidade, esse duplo padrão feminino, que recai sobre as mulheres que procuram sexo, acabam também por ser, lhes recair um certo estigma. Escondem muito mais, e depois muitas vezes também a forma de compra de sexo pelas mulheres assumem também características diferentes, não é? Elas vão lá à rua procurar algum sítio de rua que metem no carro ou que vão à atenção com ele, portanto isso assumam outras formas. Eu fiz, eu coordenei um especial da revista Sexuality sobre mulheres clientes com uma poética da Mostardão, e eu na altura fiz um levantamento também à procura de ver como é que existia no mundo todo de pessoas a investigar de mulheres clientes, e de facto há muito poucas pessoas a fazê-lo. E há, e há muitos, poucos investidores a fazê-lo com mulheres. O que fazem muitas vezes é, como eu fiz também, que foi entrevistar homens que atendem mulheres, porque é muito difícil chegar às mulheres e elas disponibilizarem-se para falar, mas começam a existir alguns estudos. a questão da religião da Eucaristia, eu estou a pensar isto pela primeira vez, mas eu diria que se estas mulheres forem religiosas, neste caso, católicas ou não só, e quiserem fazer parte das cerimónias religiosas, e também da Eucaristia, que vão, e que as pessoas da comunidade lá não têm necessariamente que sabem que elas são prostitutas. Sei, participando, neste tempo em que fiz trabalho de rua, e não só, continuo com o contato com algumas delas, não muitas, porque o tempo passa, e os contatos não se podem, mas sei que participavam da vida familiar e religiosa normal do género, ou batizar os sobrinhos, ou batizar os filhos, ou ir à comunhão, como qualquer outra pessoa. Principalmente, as comunidades onde elas estão inseridas não sabem o que elas vão. Alguns familiares sabem, outros não, mas nas comunidades não têm que saber necessariamente, a não ser que sejam identificadas e sejam alguém que as vá a denunciar, digamos assim. Desculpa, eu fiz a pergunta porque me identifiquei muito com o seu trabalho, meu trabalho de doutorado também foi sobre prostituição, só que no âmbito das ciências, da religião, eu fui trabalhar com os textos bíblicos e prostituição. E o grupo de mulheres com quem eu acompanhei durante esse período da constatação era um grupo de mulheres profissionais do sexo do bairro da Luz, em São Paulo. E uma das perguntas, quando elas descobriram que algumas de nós tivermos feito teologia, ermos algumas, nem todas, porque tinha um grupo muito heterogêneo, tinha gente da psicologia, da educação, da sociologia e da teologia, nesse trabalho que a gente fazia com elas, elas nos perguntavam se realmente elas estavam condenadas para ir ao inferno e não teriam salvação se continuassem na prostituição ou se elas teriam de Deus alguma misericórdia e se elas poderiam tomar a Eucaristia, porque aprenderam desde cedo que a culpa, não que a comunidade ou o padre negasse se não soubesse, mas que a culpa que ela tinha interiorizado não lhe permitia participar da Eucaristia. Então, era a interdição que veio da inculcação religiosa recebida. E, a partir das perguntas, nós fomos fazer uma investigação e eu fui investigar alguns textos bíblicos. Um deles que me chamou a atenção e ao grupo que estudava era dos quatro corpos de mulheres com corpos prostituídos que estão na genealogia de Jesus na abertura de Mateus. São quatro mulheres de corpos prostituídos que estão na companhia de Maria, mãe de Jesus. As genealogias são praticamente masculinas. Essa de Jesus tem lá Raab, a prostituta, tem Ruth que se prostitui para reaver o direito da terra da sua sogra. Eu tenho no próprio texto, não diz o nome de Betisabé ou Betisabá, mas diz aquela que era mulher de Urias e que Davi manda ele para a guerra, era um chefe general dele, ele manda o cara para a frente de batalha para poder morrer e ele ficar com a mulher porque ele já havia se deitado com ela. E a outra mulher é Tamar, aquela que tem o seu direito negado e se faz de prostituta ou fica no caminho e é identificada como e acaba tendo filhos do seu sogro. Então, há todo um movimento de resistência no corpo dessas mulheres prostituídas e elas estão do lado de Maria. E Raab, essa que está na genealogia de Jesus, ela é a prostituta Raab e sempre essa pertença social está associada ao nome dela. em todos os textos e eles vão do primeiro ou antigo testamento até o novo. Então, ela é a prostituta Raab que abre as portas para o povo e ela está lá no livro de Hebreus quando diz os lastros da nossa fé Abraão, Isaac, Jacó e Raab. Quer dizer, eu tenho... Só que isso está esquecido porque a teologia tradicional nunca diz que ao lado de Abraão, Isaac, Jacó tem Raab mas está lá no texto de Hebreus e em Tiago quando vai dizer o que é mais importante a fé ou as obras e aí eles falam de Abraão pela fé e de Raab por suas obras e ela é sempre a prostituta Raab e o termo em grego e em hebraico acompanha essa mulher em todos os lugares por onde ela aparece. Então, essa pertença social ela é muito forte e aí a gente vai descobrindo 500 outros textos em que a culpabilização da prostituição está dada ao prostituidor e não a mulher que se prostitui porque os sacerdotes eram os que mais se beneficiavam da prostituição que realizavam com as mulheres. Então, é assim de uma revolução muito grande que foi para a gente nas descobertas e depois a pedido delas celebrar a Eucaristia com elas. Então, eu sabia que havia mulheres nas ideologias de Jesus e foi uma prostituta que me ensina isso também para lembrar qual era a mulher que me disse há prostitutas nas ideologias de Jesus mas não sabia com esse nome e é muito interessante. É isso. Há uma referência sempre quando se fala às coisas para elas que é a Maria Magdalena que era educadora adulta não era prostituta mas era adulta e que elas muitas vezes se referem mas não estudei mais do que essas coisas. Bom, obrigada por mais palavras para vocês. Bom, chegados ao final deste oitavo congresso a professora internacional de estudos culturais cumpre dizer algumas palavras para encerrar os trabalhos e essas palavras têm de ser naturalmente de agradecimento. E em primeiro lugar à professora Maria Manuel com quem tive o privilégio de co-organizar este congresso e que é uma pessoa que é uma espécie de energia permanente no que diz respeito aqui aos estudos culturais da Universidade de Aveiro mas não só e que desenvolve um trabalho fantástico nas orientações que faz dos seus investigadores mas também a todos os que tornaram possível a organização e a concretização deste evento nomeadamente à comissão executiva na pessoa das suas coordenadoras Renata Castelo Branco e País da Zé não podendo obviamente deixar de realçar todo o apoio todo o acompanhamento a múltiplos níveis todo o sacrifício do Alexandre Almeida. Obrigado Alexandre também por esta colaboração de hoje. Obrigado. Seria um processo muito longo muniar todas as pessoas que contribuíram e se empenharam em fazer acontecer este congresso e a quem estou muito grato. Mas além desculpem lá só não tem qualquer coisa mas além do agradecimento a todos os oradores a todos os participantes aos mediadores das mesas ao público tenho de destacar de facto os membros dos grupos GES e NECO ou seja desse fantástico coletivo de pessoas cujo interesse pela investigação a solidariedade a disponibilidade colaborativa estão realmente na base da realização deste congresso e a todos eles a minha sincera e sentida gratidão. Espero que a escolha do tema e os contributos que a partir dele foram partilhados possam ter sido estimulantes e constituam uma espécie de semente para investigações e trabalhos posteriores porque de facto é esse o objetivo de eventos como este o de proporcionar reflexão o de estimular a instigação o de possibilitar a troca de perspectivas pelo debate o de entabular conversas que nos possam enriquecer mutuamente o de fomentar o sentido de comunidade e no caso específico de pessoas culturais de uma comunidade de pessoas sensíveis às questões do poder e da justiça social atenta às situações onde podemos assinalar a presença de discriminações e opressões injustas e indesejáveis. Se para solidificar esse espírito contribuiu este congresso então posso dizer que o podemos encerrar com satisfação e penso que uma boa forma de o fazer é evocar também até como homenagem a essa pessoa que sempre fez parte enfim da minha vida musical o título do disco que desse artista e músico sem par que foi José Mário Branco o título desse disco de 2004 e que aqui deixo uma palavra de ordem resistir é vencer. Dito isto convido agora todos a virem brindar com um copo de vinho o final do congresso e já agora com um outro copo esse para o caminho para o caminho que ainda vamos não teremos que percorrer a todos e a todas muito obrigado. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto